Tempo que não volta mais Lembranças de um casal Que não me atordoa mais A falta hoje é normal Hoje é normal Tempo que não volta mais Lembranças de um casal Que não me atordoa mais A falta hoje é normal Ainda hoje lembrei daquele nosso canto Até me arrepiei E me peguei chorando Lembrando o rap rolando A gente se amando O pé que queimando E você sorrindo, lombrando Mas infelizmente de repente Tudo virou breu Lamentavelmente o crime Foi mais forte que eu E não prevaleceu Perdeu todo o sentido Agora tranca fiado Privado do seu sorriso Privado do seu sorriso E hoje as pétalas da flor Que o vento não levou Se murcharam com a esperança E me fez Lembrar nosso amor De quantas vezes me perdoou Sempre me alertou Dizia o clima é traiçoeiro Mas nego eu não te dei valor Me emocionou Lembrança dos momentos Contigo minha dama Nós dois olhos vermelhos Vendo o pôr do sol em chamas Dombra de marihuana Sorriso que me encanta No retrato lembrei de você Ali no cantinho da cama Tipo pijama E o fone de ouvido Apaixonada Curtindo Rihanna São tempos que não voltam mais Perdidos jogado na lama Quantas vezes por causa do crime Sem dormir te fiz peça mal Hoje a falta é normal Lembranças de um casal Tristeza me atormenta Quando me lembra da cena Dos heróis me fragando Praticando tanta violência Se o tempo voltasse pra gente Viver em paz Mas vezes só restam lembranças E o tempo não volta mais Tempo que não volta mais Lembranças de um casal Que não me atordoa mais A falta hoje é normal Tempo que não volta mais Lembranças de um casal Que não me atordoa mais Que não me atordoa mais A falta hoje é normal Ainda hoje lembrei Daquele nosso canto Até me arrepiei E me peguei chorando Lembrando o rap rolando A gente se amando O pé que queimando E você sorrindo Lombrando Mas infelizmente De repente Tudo virou bril Lamentavelmente O crime foi mais forte que eu E não prevaleceu Perdeu todo o sentido Agora canca fiado Privado do seu sorriso Privado do seu sorriso As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer O porra A liga A liga A CIDADE NO BRASIL